Para o Atlético Paranaense, o Jair Zomaceno Freitas, agora 18h30 no nosso relógio. Valeu pela audiência, gente! É domingo pela manhã com bola rolando na Rádio Grenal. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio 0, Atlético Paranaense também 0. O Grêmio precisa da vitória para diminuir a diferença em relação ao Corinthians para 5 pontos. Preção chega no corte na defesa do Grêmio. Lança para Everton que domina a mão, perdeu para o Eduardo Henrique. A bola ainda ficou de graça para o Grêmio porque errou Eduardo Caio, voltou para Bressan. Bressan bate para o ataque do Grêmio, para Lincoln que desvia para Everton. Everton, o Ceboninha no círculo central, coloca a bola para Fernandinho pela esquerda defensiva. Fernandinho forçou para Marcelo Oliveira, foi contra a marcação. Marcelo levou para o pé direito, botou para o meio, acaba desarmado. E a bola fica para o Atlético Paranaense, iluminada pelo Sidney Kling, de perna canhota, forçou na ponta direita.